Vou fazer um desafio com meu irmão Januário Vai ser igualmente a briga do Curiol com Canário Eu vou defender o Lula e tu defende o Bolsonaro Eu defendo o Bolsonaro, quem quiser pode falar Ele é um cabra honesto, nele posso confiar Em 2022 é nele que vou votar Nele você vai votar, vote em quem você quiser Você não sabe de nada, seu cabeça de coité Pois eu vou votar em Lula e seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser, vou fazer o que eu já fiz Vou votar em Bolsonaro, por um Brasil mais feliz Ele quer mais quatro anos pra consertar o país Pra consertar o país, lhe digo nesse repente No dia da eleição, vamos votar consciente O Brasil vai ter de volta Lula como presidente Lula como presidente, o povo não quer mais não A seleção tá formada com essa escalação Bolsonaro no ataque, na defesa tem Mourão Na defesa tem Mourão, ele não corre nem pula Toda bola que vai nele, ele vai chutar e fura Por isso que eu prefiro jogar no time de Lula Jogar no time de Lula, isso eu não quero não Se ele fizer a falta e o juiz lhe der cartão Os petistas entram em campo e tá feita confusão E pra não ter confusão, nesse nosso desafio Vou dar a nota dos dois, quem é o melhor do Brasil Pra Bolsonaro é 500, pra Lula dou nota 1000 Vou encerrar o desafio, pois não quero confusões Vamos dar por empatado essas nossas discussões O Brasil só vai mudar se o povo respeitar todas as opiniões O Brasil só vai mudar se o povo respeitar todas as opiniões O Brasil só vai mudar se o povo respeitar todas as opiniões